Música Fala galera do Youtube, beleza? Bom, continuando nossa videoaula aí de MSDOS, linha de comando, vamos aprender hoje a renomear o arquivo. Bom, pra isso vamos agitar o comando REM no prompt do MSDOS. Vamos abrir o prompt de MSDOS digitando o Windows R, pra abrir a telinha do RAM, e digitar CMD. Na tela de DOS, vamos entrar no diretório que a gente quer renomear, pra isso cd, e vamos lá, cd, c dois pontos, aula, barra, destino. Pronto, estamos trabalhando na pasta destino. Agora vamos usar o comando REM, REM é pra renomear, ele dá um espaço, bota música.mp3, para música nova.mp3. Dá um enter. Você pode ver que, ó, renomeou. Eu vou mudar o nome de novo, e vamos botar pra cima pra ele renomear e dar um enter. Viu só, galera? Bom, isso aí a gente vai usar mais pra frente no nosso, quando fizemos um BAT, uma linha de programação, pra otimizar algumas tarefas do dia a dia, coisa que você tem que fazer sempre na mão, você pode deixar uma tarefa pronta, com linha de comando, e isso aqui que eu tô ensinando pra vocês é compatível com qualquer sistema operacional Windows. Tá bom, galera? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de favoritar o vídeo, se inscreva no meu canal, divulgue aí pra galera, e muito obrigado por assistir o vídeo, beleza? Um forte abraço e até a próxima.